Toma, cê é louco, morreu dois, toma João, tem um aqui na direita, peguei quatro, cinco, seis Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí uma partidinha jogando de laço suate aqui no meio da smoke no navio Vamos ver o que a gente consegue matar aí, no meio desse smoke aí vai ser foda Queria mandar um salve pro docinho aí, que tá aí na sala, tá sem micro, tá aqui no TS, mas salve aí pro docinho, que é do clã O cara bem aqui, toma Ah, caralho Foda que acostumado com a barra de VIP, essa aqui fica muito lenta, quando você é acostumado com a outra Smoke vermelho até laço suate é ruim de ver, cara Aí eu smocar esse meio aí e tentar matar geral aí Matei dois Ah Morri na granada Bora, vem, 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 vem Ih, meu Deus Cadê? Ah, peguei Caralho, essa smoke vermelha é o bicho, vem, cara O cara sai do seu lado aqui na smoke e não te enxerga Ah, caramba Toma, você é louco Morreu dois Toma, João Tem um aqui na direita Peguei quatro, cinco, seis Vem, 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 acabou a smoke, acabou a smoke, acabou a moleza da laço suate Pegar uma pistola aqui Eita, errei Morreu um Ah, errei Errei o tiro em tudo sim Caramba Vem, vem, dá cara, dá cara Que mentira, cara Acertei Olha o cara bem Ah, passei minha hora mirão, tomei uma facada Eita, ah, de novo, cara Meu Deus, duas facadas pra esse cara Opa, cê é louco, que é isso, jovem Faça isso não Pegar o Ace aí, entrei depois, mas vou pegar esse Ace Olha, de lado, eu já nem vi Um velho lag aqui, tranquilo O cara queria pegar na faquinha ali, ó Safadinho Toma, cê é louco Ah Jogar com essa K aqui nova, né Essa caveira Eita, 59 Não, jogar de Barret mesmo, que eu tô ganhando mais Corra não Corra não Corra não Ah Eita Eita Eita, só na pistolinha Mutiquinho, viado Ah Errei Eita, tomei agora bonito Sem KQ, docinho Sem KQ Peguei um Peguei dois Ah O cara ali do lado, cara De camper Peguei um Dois Três Cê é louco agora Quatro Ah Nas costas, cara Trinta e três Só Caraca De novo Morri pra esse cara Ele vai tomar um Olha o lagado ali Toma Três vezes eu morro pra esse Juninho, cara Tá doido Varado Vai do meio, capeta Caramba Só uma bala Essa KSG é osso também, viu Caralho, é muita gente Não dá pra conseguir ver todo mundo, não Cadê? Tem um ali Peguei Ah Cê é louco, cachoeira Vai morrer Ah Putz Cê é louco Que isso, jovem Olha Caralho, cagou agora Não, agora tu cagou, viu Docinho Tem um cara nas costas Aqui Putz Putz Bora menino Agora tu vai ver Caralho Caralho Tô muito ruim de rifle Cara Muito ruim de rifle Olha Que bala Juninho Me acertou Eita Eita Molecão Passou por mim na smoke E não me viu Caralho Caralho Ah Nem vi Onde é que eu tomei Caralho 97 Que mentira Vai tomar uma varada Agora Enxergando nada Cara Olha Errei Cara Que mentira O cara tava bem aí Toma Eita Atirei Foi no cara Do meu time Porra Perdi o ace Agora que eu vi Olha Cagão Ah Docinho Cagão Da porra Olha Dá pra pegar os três Putz Guerra de gladiadores Eita Global Risk Vencer Eita